A revelação da Vasa Jato de hoje provocou muita indignação no Brasil como um todo. Eu diria que provocou até vômito. O STF tem que tomar uma atitude, tem que libertar o presidente Lula das mãos destes monstros que formam no Paraná a chamada Lava Jato. Aliás, uma pesquisa hoje da Vox Populi dá que 53% do povo brasileiro quer um novo julgamento para o presidente Lula porque acha que o juiz Moro é parcial e que Lula está sendo perseguido. Aliás, quando o Moro veio aqui na CCJ, eu cobrei dele o que ele tinha feito com o iPad do presidente Lula, do neto do presidente Lula e até hoje ele não respondeu. E nós vimos hoje a Lava Jato simplesmente, eu peço, Vossa Excelência, mais um minuto para concluir, e hoje, impressionantemente, a Lava Jato debochando dos parentes do presidente Lula as gargalhadas fazendo algo que nem o pior ser humano nós acreditávamos que fazia. Um deles disse o seguinte, o safado só queria passear. Isso quando o Lula queria ver o neto, queria ver a esposa, queria ver o vavá, irmão dele. E o outro disse o seguinte, a dona Marisa já chegou no hospital sem resposta, como um vegetal. Imagina se esse tipo de gente pode ser responsável por manter na cadeia alguém que hoje está provado, não teve um julgamento justo. Senhora Presidente, o que está acontecendo no Brasil é um horror. O Supremo Tribunal Federal não pode continuar acovardado. E nós temos aqui no Parlamento que colocar um ponto final disso, liberar a Lula e fazer com que ele tenha uma anistia real e política no Brasil, porque ele é preso político. Muito obrigado, presidente.